Hoje é o grande dia, o dia que a gente sai dos itens Ultimate. Pera aí, galera, deixa eu falar aqui, gente. Carma aí, carma aí, Alec, carma aí, gente. Vem pra cá todo mundo, vem pra cá todo mundo. Cara, isso não é normal, não. Estou andando pelo bloco ali, ó. Pronto, fica todo mundo aí. Então vamos, vamos, vamos lá com o pessoal. Isso. Vamos, ó, baderna aqui, mano. Hoje a gente vai evoluir. Hoje nós vamos iniciar e finalizar num único só vídeo a saga da Big Berta. Pra quem não sabe, a Big Berta é uma espada que usa três partes. Cada parte usa algum item diferente, que só dropa de bosses. E a minha meta é hoje a gente fazer a Big Berta inteira. Vocês comentaram pra eu pegar essas molduras que eu tenho aqui e fazer um diagrama. Não sei se essa palavra tá certa, mas é montar uma área de craft. Então, ó, 3x3, 3x3 e 3x3. Assim montando todo o craft da Big Berta. E olha, eu já tenho todos esses itens. Na real, assim fica melhor, porque esses são os espaços em vazios. E a parte boa é que a gente vai evoluir de um martelo de 86 de dano pra uma espada de 500. E a gente vai poder ir atrás de vingança do Mobzilla. Porque pra quem não sabe, ele deu um sacode na gente no último vídeo. Na real, que eu tava olhando, nós temos mais um item aqui também. Bom, agora a gente tem que ir atrás dos itens. Então, primeiro vamos deixar elas aqui pra não atrapalhar. E vamos pra onde nascem os Mantis. Os Mantis em si eu não vou enfrentar. Mas aqui nascem muitos mobs e vai ter muitos mobs que a gente precisa derrotar. E o primeiro é aqui no deserto. Porque aqui nasce um besouro que a gente precisa pra pegar um martelo. E também vai nascer um escorpião gigante, se não me engano. O legal é que eu fiz esse martelão aqui, mas nem dá pra usar tão bem ele em batalha. Porque tudo que eu ataco ele explode. Só que o craft dele usou o martelo que eu tinha, o único. Bom, o escorpião gigante já tá ali. E esse escorpião aqui, imperador, ele tem 300 quantas de vida. Mas o problema dele é que ele dá muito que no kickback. Então o truque pra derrotar ele é usar o arco e flashamento. Pra contar com muita vida, tá demorando pra derrotar ele. Uh, pegamos mais um item que precisava também. A parte boa é que ele tá se distraindo, brigando com essas namoradas que tão aqui soltas. Tô, ó. Eu peguei esse paunar aqui do lado, assim. Uh, verdade, né? E a marreta dá maior dano, dá pra não tocar a marreta. Olha, ele tá com 120 de vida. 60, 50. E ele desistiu de mim, então deixa eu ir atrás dele. Deixa eu vir pra cá pra ele vir aqui. Toma! Agora é só achar os item que ele dropa e pegar tudo. Por incrível que pareça, eu acho que ele não dropou a escama dele. É, azar o meu. Bom, tá de noite e eu já achei outro. Bora derrotar ele. Só que dessa vez eu não vou dar chance pra ele pro poceno não. Vai ficar preso. Agora vai dar certo. Olha a vida dele descendo já. Só mais uma, vai na picareta. E foi! Boa! Olha, eu dropou outro ultimate bom. Agora é ir pra outros biomas e pegar os outros itens que a gente precisa. Já tá dando certo. Já é um começo bom. Bom, gente. Eu tô andando pelo mundo aqui, ó. A procura dos mobs, né? E eu vi esses fantásticos que me assustou. Mas por sorte, ele fez eu ver o bizouro de Hércules. E é ele que dropa o machado. Eu consegui mais uma escama de imperador do mar. Mas não vai ser tão útil agora. Meu Deus. Toma, toma, toma. Mas tem que ser no arco. Mano, essa espada, essa marreta aqui, inclusive, não foi uma ideia boa. Vamos fazer uma espada ultimate nova enquanto não tem a bigberta. Ou espera a bigberta, né? Não sei, não vou pensar. Só mais uma e foi! Ó, dropou outra marreta, mais algo? Não, acho que não. Deixa eu aproveitar e vir pra casa. Coloca aqui esse, esse aqui. E na real, a primeira parte da bigberta já tá pra ser feita. O que significa que a gente tá avançando, que é uma beleza, mano. E eu, mano, já vale o gostei, mano. Papo reto. É pequena ajeta PVP, né, mano? Dois vídeos todo dia. Eu acho que tira essa marreta ruim aqui, né? Que nós não vamos usar mais. Tá, agora ele precisa pegar melonoide, jump bug e basilisco. Eu vou ver se elas são nessa dimensão. Vortex Eye não é aqui. Warme, eu não tenho certeza. T-rex, eu sei que é outra dimensão. Sea Viper. Sea Viper é aqui, eu vou pegar o Sea Viper agora, então. Sea Viper é aquela, aquela cobrona, só que é a versão vermelha que nasce no ar. Tem algum mar aqui? Não. Aqui, ó, Sea Viper. Ah, nem a vermelha, não. Essa aqui é normal mesmo. Esse caranguejo, será que eu não sei alguma coisa dele também? Pô, eu vou ficar aqui perto da terra, porque eu pego uns drops, pelo menos. Aqui não é perto de onde eu comecei a série? Porque, olha ali, ó, tem aquela crafting table. Boa, foi. Boa. Dropou a língua? Dropou. Aqui embaixo da espada, do lado do Caterkiller. Pronto. Agora, eu vou dar uma verificada onde eu consigo o resto do que falta. Bom, o próximo mob é o Jump Bug. E pelo que eu entendi, ele spawna na região desses mobs que ficam bem aqui, ó. Perto dos Spit Bug, que fica bem aqui no pântano. O chato é saber quando que spawna esse mob, por causa que vai ficar spawna esse bicho aqui toda hora que fica pulando aqui, chato. Bom, eu vou esperar um tempo, ver se ele se transforma em outro mob, ou sei lá o que acontece. Mano, se passou um tempo legal, eu usei alguns Miner Dreams pra gente dar uma limpada aqui na mina. E eu achei, ó, e eu achei algumas coisas interessantes, como esse spaw de The King agora, acabei de achar. Funciona assim? Ah, tem que juntar nove, entendi. Eu falei, uai, vou bater mais um spaw do mob mais forte do jogo, fácil assim? Mas eu não vou mentir que eu achei spaw de vários mobs estranhos que eu queria mostrar pra vocês. Eu só quero subir pra superfície antes, pra gente poder fazer isso lá na Terra Viva, porque eu posso pegar mais água, né? Por sinal, eu não sei se eu falei, mas eu tô na dimensão de mineração. Eu saí do Overworld, lá não tava tendo nada que eu queria, eu fiquei naquele spawner mó tempão, eu não achava nada. Doidero, né? Tá, vamos por parte. Primeiro, eu consegui alguns ovos de cube, e ela é um Naruto, literalmente é um Naruto. Mas eu achei uma dungeon que tinha spawner de cube, só que eu só peguei o baú e roubei porque eu queria gravar pra vocês. Aí a minha dúvida, o Naruto trofa alguma coisa? Não, pior que só trofa porcaria. Esse bicho aqui, será que a gente vai precisar? Ah, não, já derrotamos ele. Bom, aqui tem bastante água, então vamos começar a fazer os mobs que a gente pegou. Primeiro, o Jump Bug, que já era o mob que a gente queria. Meu Deus, ele é gigante! Que susto! Ó, sim, ele pula mesmo. O negócio é que ele tá correndo de mim. Ah, ele spawna o Spirit Bug, não o Spirit Bug spawna ele, por isso que não tava funcionando pra ficar do spawner lá. Foi, boa! Aqui, Jump Bug Scale. Eu também achei um Easter Bunny, eu acho que é um mob raro que só nasce na Páscoa da vida real, mas como eu achei o fóssil, quero olhar. Que paia! Um Melenoid, ele vai ser útil sim, ele vai precisar. Se eu não me engano, esse é aquele mob que usa dirt, a gente enfrentou ele no episódio anterior. É, ele mesmo. A gente pega esse negocinho rosa aqui que ele dropa. Tem esse worm aqui, eu não sei se a gente vai precisar, mas peguei. Meu Deus, o que é isso? É isso, agora tem que esperar o bicho sair, como que funciona? Ele é uma das minhas botas. Eu preciso de worm tooth, que é dente de minhoca. Pelo que eu vi aqui, é da boss worm. Deixa eu ver se o nosso ovo dava boss worm. Não, essa aqui é large worm, eu preciso de boss worm. Bom, o basilisco é legal a gente pegar já também, porque o basilisco vai ter que chamar a dungeon dele que dá trabalho. E o basilisco, ele é um mob que não é difícil de rotar. O único problema dele é que ele deixa gentilento, ele dá muito knockback. Então, na real, às vezes derrotar a dungeon dele era mais fácil. Mas tá lá, vamos achar uma formiguinha vermelha. Vamos lá, vamos para essa aqui. Aqui na formiga instável, a gente tem um caminho de volta pra casa. E agora temos duas partes da Big Berta completa. Falta apenas três itens pra gente poder fazer ela, pra terminar essa parte da saga. Que é o dente de t-rex, o dente de minhoca e o olho de vortex. Eu tava dando uma olhada aqui e restam três mobs. Um deles, a gente já viu aqui milhares de vezes, mas a gente nunca enfrentou. Que é o t-rex. É esse aqui, será? Esse é o Baironix. O t-rex deve ser um pouco maior. Eu tenho que achar ele, o chefão das minhocas. E o último é lá na dimensão de cristal. Tá nascendo muito desse daqui, ó. Esse Baironix aqui. A parte boa é que já tá ficando de noite. Então, se ele só nascer à noite, ele vai nascer. Eu tô feliz que a gente tá conseguindo derrotar todos os bosses. Logo, logo, a gente vai poder se vingar daquele meia boca lá do Mob Z, ó. Ó, já nasceu o primeiro boss, significa que tá de noite. Ah, não sei se eu comentei, mas o boss que tá faltando também é um bicho de uma dimensão que a gente não foi ainda. A dimensão de cristal. Será que é aquele ali? Alossauro. Eu não sei se ele dropa, se serve ele. Vamos derrotar. Acho que não, tá muito fraco. Muito fraquinho, né, né, pichero? A gente vai ter que achar o verdadeiro t-rex. Opa, t-rex, achei. Vem. Olha, ele consegue tirar dano meu. Não bem que eu tô lutando com três bosses ao mesmo tempo, né, mas... Peguei o dente, boa. Outro móvel que me interessou é aquele ali, ó. Aquele, aquele, esse, esse mate tal, né, mais forte que t-rex. Vamos aqui enfrentar ele e ver se ele dropa alguma coisa em cena. Não é nada. Tá bom, agora eu vou ficar andando pelo chão aqui, olhando todos os fósseis que a gente achar pelo chão, até eu achar o do boss minhoca. Ah, não! Gente, eu... Mano, o que que é isso aqui? Mano, gente, eu acabei de derrotar a minhoca. E eu peguei o dente, mas não gravou. Bom, fazer o quê? Mas pelo menos temos tudo. Fato curioso que eu perdi o meu machado tem um tempo, nem imagino onde eu esteja. Vamos usar esse aqui por enquanto. De qualquer forma, agora só falta um item. E é lá na dimensão de cristal. Se eu não me engano, porém na dimensão de cristal é só clicar nas fadas? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que uma embaixada deve estar com alguma delas aqui, ó. Certeza. Ah, mas não vou ter olho bom pra isso, não. Pra gente, pra dimensão de cristal, conseguir o olho de vórtex, é bem diferente de tudo. Primeiro, a gente faz um baú, evolui ele pra nível ferro, coloca ele bem aqui. Vamos colocar tudo, repito, tudo que a gente tem aqui, incluindo nossa armadura. Pois nessa dimensão a gente não pode levar itens. Agora a gente tem que achar a formiga, é uma formiga meio branca, meio sem cor. Ela destrói madeira, então é um ponto fácil, mas se bem que os castor também destrói, né? Bom, vou dar uma mandada até achar, mas dá pra achar em planície, floresta e jungle. Então não deve ser tão difícil. Grab it, grab it, grab it. Tem que tomar cuidado que eu tenho armadura agora, esqueci desse detalhe. Pelo que eu vim no mapa, aqui parece um local bom pra se achar. O real é que agora tudo se baseia o resto em sorte. Pera, achei uma, achei uma. Formiga, cristal. Salva. Comi a minha maçã antes de ir pra lá. Clica. Eu nunca fui pra essa dimensão, eu tô com medo. Ué, é de cristal. Bom, aqui é estranho. Eu acho que ali deve ter o olho de vortex. Ou talvez nesse labirinto. Tá, eu achei algo que eu acho que é uma árvore. É árvore, boa. Fiz uma picareta de cristal, uma picareta de kayanite. Quer dizer, uma espada, e agora uma picareta. Tá, vamos atravessar essa montanha e vamos naquele negócio ali ver o que que é. Até por causa que essa dimensão é muito estranha. Ela me dá um pouco de agonia, não sei pra vocês. Comenta aí o que vocês acham dela. Aquilo ali é um vortex? Não, aquilo é um rotator, né? Que interessante. Tô morrendo e cada vez tá sendo mais perto do perigo. Pegar as coisas aqui desse baú. Tá bom, eu acho que o mais prático seria a gente só descer mesmo pra essa dungeon ver o que a gente acha. Já que ali em cima não tem muita coisa que dá pra fazer e ficar vivo mesmo. Why? Why? Mas tem bedrock aqui, como que eu entro? Ali tem uma luz, será que ali? Não, tem que ter alguma entrada, né? Ali, ó. Ali parece uma entrada. Vamos lá. Mano, eu tava chegando aqui, não era aqui a entrada, mas bem aqui junto tinha esse buraco. Entramos. Olhando por aqui dá pra descer mais ainda pra achar coisas, mas eu não sei se vale a pena agora pra mim descer. O que eu vou fazer é andar por esses corredores, que por sinal lembram muito aquela back room, sabe o que falam? E ver se eu acho alguma coisa. Tá, fui derrotado. E opa, peraí que ele é um vortex aí. Qual é? Como será que eu atraio ele pra batalhar? Ele me viu? Ah, ele tem muita vida, é incrível. Então, gente. Tem um vortex olho aqui me atacando. E toda vez que eu morro, eu renasso do lado dele. Eu derrotei. E o engraçado que foi bem quando eu terminei de coletar recursos. Eu ia fazer minha armadura de pink tomalite que eu fiz agora. Só que na hora que eu vim pra gravitar as coisas aqui, eu comecei a ser atacado algumas vezes. Eu nem sequer pude chegar a testar o quanto essa armadura me ajudaria ou não. Mas agora o que eu quero é esperar ficar de dia pra gente poder achar uma formiga e voltar pra casa. Porque eu já tenho o item que eu quero. Vim pro local que a gente nasceu na dimensão, porque eu lembro que bem aqui, ó, tinha formigas. A real é que ver formiga aqui não é a coisa mais fácil do mundo não, gente. Não é nem questão por ser rara de achar, porque eu não enxergo nada aqui. Opa, tem uma aqui, tem uma aqui. Vamos pra casa, vamos pra casa. O legal é que os meus itens se mantêm aqui. A parte boa é que agora temos tudo. Pera aí, vem pra cá, pessoal. Agora a gente finalmente pode craftar a Big Berta. Então vamos pegar nossos itens pra fazer ela. Tá, vamos lá começar a craftar a Big Berta. Primeiro a parte de baixo, depois a outra parte aqui. E por último, a lâmina. E agora é só juntar esses simples itens aqui, que nós vamos ter a Big Berta. Mano, dá um ligue na Big Berta, a espada de 500 de dano. Só pra vocês terem uma amostra. Vamos olhar onde tem os mantes. Nasceu o primeiro mantes, ele tem 120 de vida. E olha onde ele tá. Toma. Vamos deixar um mais longe. Toma, toma, toma. Esta é a Big Berta. Agora, vamos atrás do Pop-Zero. E olha onde ele tá.